Música Depois de um ano, o trânsito aqui no viaduto José Maria Barbosa foi liberado aos motoristas. Agora, quem reside ou precisa acessar os bairros, boa esperança, a região da UFMT e também no Tijucal, vai ter a vida facilitada pelo acesso ao viaduto. Cerca de 17 milhões de reais foram investidos nas obras. No entorno, operários dão os últimos retoques nas calçadas e jardim da rotatória. Na sustentação do viaduto Arte, obras de artistas plásticos de Cuiabá retratam a cultura local. O viaduto faz a ligação entre a Avenida Professora Edna Maria de Albuquerque, conhecida também como Avenida das Torres, com a Avenida Érico Presa, no Jardim Itália. Um estudo avaliou que a liberação do tráfego deve impactar de forma positiva na vida de 10 mil pessoas. Quando as vias estavam paradas para a construção do viaduto, reclamações por conta do trânsito eram constantes. Os motoristas chegavam a ficar 30 minutos no congestionamento causado pelas interdições.